Hoje você tá na cama com o sujeito homem Urso pega, urso come Pega e come E aí? Só uma perguntinha Posso colocar? Prometo que eu vou devagar Prometo que eu vou devagar Prometo que eu vou devagar Prometo Desculpa se eu te machuquei Por tanto tempo que a vez eu sou bem bruto Se quer é quer é não Acabei botando tudo Se quer é quer é não Acabei botando tudo Desculpa se eu te machuquei Pra chuguei Se quer é quer é não Acabei botando tudo Segura a pegada do urso 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 Hoje você tá na cama com o sujeito homem Urso pega, urso come Pega e come E aí? Só uma perguntinha Posso colocar? Eu sento em mim Prometo que eu vou devagar Prometo que eu vou devagar Prometo que eu vou devagar Prometo Desculpa se eu te machuquei Por tanto tempo que a vez eu sou bem bruto Se quer é quer é não Acabei botando tudo Se quer é quer é não Acabei botando tudo Desculpa se eu te machuquei Pra chuguei Pra chuguei Se quer é quer é não Acabei botando tudo Segura a pegada do urso 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 Obrigado.